Olá! Bem galera, hoje estamos reciclando um equipamento aqui que já caiu em desuso, esse aqui é o famoso Scanner, olha só, bem, ele está funcionando porém a entrada dele é da entrada antiga, chamada de paralela, e os computadores mais novos não tem essa entrada, apenas USB, então por esse motivo não está reciclando, então você pega ele, vira ele de ponta cabeça, destrava aqui e sobe, e ele vai soltá-lo, aí você vai fazendo esse processo aqui do lado do lado também, pode travar aqui com alguma coisa, assim? Vamos lá. Ele tem duas travinhas aqui dentro também, elas não são parafusadas, vamos tirar essa parte aqui, para ficar mais fácil. E desse lado aqui tem dois parafusos que você pode desparafusar para facilitar. Então você levanta aqui. Bem, aqui temos algumas coisas interessantes. Primeiro nós temos essa plaquinha, que pode ser útil para você tirar alguns componentes. Vamos ver o que tem de útil nela aqui. Vamos lá. Vamos tirar essa placa aqui. Então, para tirar essa plaquinha aqui você tem que dar uma olhada para ver se ela não está colada aqui, que às vezes só tem uma colinha aqui. Você pode forçar um pouquinho aqui, a cola sai e você levanta aqui. Aqui temos algumas coisas interessantes. Temos aqui um regulador de tensão 7805 SMD. Ele é muito bom porque a dissipação do calor dele é na placa. Então, ele consegue regular legal a corrente. Temos alguns CIs aqui, que com o tempo você conseguirá usá-los. Temos resistores, diodos também, tudo SMD. Conector. Temos um cristal aqui também de 16 MHz. Muito bom para usar com pique. E basicamente é isso. Lógico que tem muitos outros componentes aqui, olhando detalhadamente. Mas, em suma, é isso. Esse aqui é um ferrite. Se você se inscrever no nosso canal e depois você vai ver um vídeo ensinando como se faz um núcleo de ferrite novo a partir de núcleos de ferrite velhos e também de tamanhos inadequados talvez ao seu projeto. Aqui nós temos um motor de passo. Olha só. É muito legal esse motor de passo. Se você pesquisar um motor de passo desse aqui novo, ele deve estar custando uns 25 reais. Agora eu pergunto para você. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não vou reciclar nada. Eu vou jogar no lixo e compro um novo. Pergunto para você, se você achar no lixo 25 reais. Você não para ali para pegar aquele dinheiro? Ou não? Você diria, ah, não. É muito pouco. Não vou parar não. Eu acredito que você pararia. E coloquem aí embaixo o resultado de acontecer isso com você. Você pararia ou não? Me responda aí se você pararia ou não. Quero ver se alguém vai falar que pararia ou que não pararia. Então é interessante você reciclar também por causa disso. Porque tanto quanto você economizar, melhor. E olha só. Ele está em perfeitas condições. É um motor de passo que se você não usar, você pode vender. A gente mesmo faz projetos com um motor de passo desse aqui. Para abrir uma fechadura, para fechar uma fechadura. Para controlar os braços de um robô. Qualquer coisa que você imaginar, você pode estar usando um motor de passo desse. carro. Temos aqui também, alguns rolamentos que rola esse carro. Legal, né? E desse lado aqui, temos também outra placa. Uma fita que a gente chama de cabo flat. Ou seja, ele leva as informações daqui para lá. Opa! Tem um batinho aqui na câmera. Vamos, então, desparafusar aqui. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Por quê? Depois nós vamos fazer projetos usando todas essas peças aqui, ó. Então, se você acompanhar todos os vídeos, você vai ver que, talvez aí na sua vizinhança, tem muita gente jogando equipamento desse fora. No lixo, ou muitas vezes até mesmo em terrenos baldios. E é interessante você aprender a reciclar isso. Por quê? Porque é algo que vai ajudar você e vai ajudar também o meio ambiente. Vamos tirar aqui. Tem que ter muito cuidado aqui para não cortar o dedo. Se você for criança, peça a ajuda aí de um adulto. ... Não, é interessante. Eu vou tirar um brilho... Eu vou tirar um brilho. Eles passam uma cola aqui. E essa cola é bem difícil de tirar. Agora parece que vai sair. Nem que eles deveria parafusar isso aqui, ficaria melhor. Vamos lá, vamos lá. Esse bichinho aqui é bem difícil, mas se você chegar para cá e com a chave você travar lá dentro, aí você consegue destravar ele, olha só o que temos aqui, um transformador, temos um sensor aqui, esse sensor é o seguinte, se tiver alguma coisa aqui, ele vai desligar qualquer objeto que você programar, se colocar alguma coisa ele desliga, se tirar ele liga. Você pode fazer até um sensor para uma porta, você fecha a porta, se alguém forçar a porta e abrir a porta, o alarme dispara, olha. Depois eu quero fazer um circuitozinho para poder exemplificar como esses sensores aqui funcionam, pois são muito interessantes. Temos aqui também transistores, diodos, resistores, capacitores. E aqui para o final, como dizem o grão final, nós temos a lâmpada. Temos aqui a lâmpada. Para nós tirarmos a lâmpada, caso queira usá-la, você deve descolar essa partezinha de cima aqui, com muito cuidado, porque ela é muito sensível, senão você acaba quebrando a lâmpada. olha só que bonito, tem um espelho aqui também. E a lâmpada é essa daqui. E a lâmpada é essa daqui. Olha só que bonitinho, é uma lâmpada fluorescente. E aqui temos um espelho. E debaixo, outro espelho. É ele que faz a reflexão da luz que é refletida no papel. Bem, eu vou usar essa parte daqui, com essa daqui que tem esse vidro, para estar fazendo... uma reveladora de placas PCI, ou placas de circuito impresso. Eu vou colocar embaixo uma lâmpada chamada de lâmpada UV. Eu quero, na verdade, quatro LEDs UV. E aí aqui eu vou colocar na plaquinha, com a imagem da PCI, e vai revelar para mim. E aqui eu ligo e desligo. Então, basicamente é isso, né? Você pode usar isso aqui também para fazer uma estufa para folhas A4. Se você usar folhas aí no seu comércio. Ou qualquer outro tipo de coisa. Você pode fazer aqui também para estar reciclando. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. E breve estaremos aqui para reciclar outras coisas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda. E também, dê um joinha aí abaixo, né? No vídeo. Para que a gente receba o feedback, sabendo que vocês estão gostando do vídeo. Se não tiver gostando... E aí? Tu dê uma ótimaвинhenta. Tchau! Tchau, tchau! Postura, perfeito, sexta. Tchau, durante a semanaield. Pai, tchau! Fantástico, mulher? Tchau, tchau! O que é isso?